É, minha galera, e hoje pela primeira vez vocês vão ver a tropa quase toda reunida, porque é difícil reunir esse povo todinho no rolezinho. Ah, mas Angélica, que rolezinho é esse? Um bingo, né minha galera? Tá fazendo um bingo lá na escola e claro que a gente vai participar, então cuida. O bingo tá marcado pra começar às sete e meia da noite, mas a gente como... a gente é muito apressado, a gente vai saindo de seis e meia, né, que é pra não se atrasar tanto, então acompanha. Começou aí, né, só ia eu, Paulinho e Eduarda, mas depois Paulinho encontrou um amigo dele, Vitor, que mora lá no Cabral, e também foi com a gente pro Mojeiro, então acompanha. Pegando aí, ó, a gente já encontrou o nosso velho amigo, Dandinha. Menino e o bingo tava daquele jeito, muita gente, viu? Depois, antes de começar o bingo, a gente foi dar um rolezinho lá pelo Mojeiro de baixo. O bingo se acabou, ninguém ganhou nada, mas enfim, a gente foi comer uma pizza pra comemorar que a gente tava aí, né, a tropinha reunida. E menino e Paulinho gostou demais dessa pizza, olha pra aí. Agora só Deus sabe quando vai ser nosso próximo rolezinho, mas vamos cuidar pra marcar, né, minha galera? E tomo colocar a pizza pra dentro e Coca-Cola. E finalmente chegou a hora da gente pegar e cuidar pra ir-se embora, mas antes a gente ia lá na casa de Dandinha, que a gente deixou os casacos lá pra pegar. A gente já tinha pegado os casacos, então é marcha pra casa, né, minha galera? Menino e quando a gente vinha, começou a ficar tudo nublado, um naivoeiro grande tampando, e a gente não via nada, a gente só via o farol da moto. Depois de Vitor ter ficado na casa dele, chegou a hora da gente descer e cada cai pra sua casa, então cuida. E a gente continuou a viagem, né, descendo pra casa, que já tava ficando tarde, quase 11 horas da noite, a gente precisa dormir. Então bora cuidar pra dormir. Tchau, e foi isso aí. Tchau, e foi isso aí.